Aqui no Suburbo, Avenida Rotariana, a gente sabe que há muitos anos tem uma luta aqui do Zinho para que os motoristas tenham todo um cuidado melhor com as pessoas que passam por aqui. Ou seja, andar em uma velocidade adequada. Muitos acidentes já foram registrados aqui nesse trecho. O Zinho mesmo já denunciou várias vezes e já fez, já tomou diversas medidas aí para tentar ajudar e coibir esse tipo de ocorrência. Só que na última quinta-feira a gente viu que realmente é necessário, é urgente que se faça algo. Aqui um veículo acabou entrando e destruindo todas essas obras aqui do Zinho. Um local também onde as pessoas podem ficar e sentar. Enfim, uma área que seria de lazer acabou se tornando de alto risco por conta desse problema aqui da alta velocidade de veículos que entram na cidade. Vou falar aqui com o Zinho. Realmente foi um susto muito grande, né? Muito grande, muito grande. Primeiramente agradecer a vocês a presença do Diário sempre aqui me apoiando nas causas. Esse serviço que vocês fazem realmente é uma coisa que vai modificar, vai mudar até as obras. Cara, um susto, sabe? Uma coisa... Eu estou sempre aqui capinando, minha filha brincando, não só minha filha, mas todas as crianças da comunidade, cidadãos e turistas também. Na última quinta-feira um susto imenso. Volta de três horas da tarde, o motorista perdeu a direção aqui e adentrou, né, cara? Adentrou arrebentando todo esse memorial ferroviário que eu tenho chamado, né? Que é o sonho de instituir aqui um memorial com acrílico, com algumas relíquias, enfim. E a gente tem essa luta aí, esse absurdo que aconteceu. Graças a Deus não ocorreu nenhuma morte, nenhuma fatalidade, mas mais um aviso, né? Mais um aviso para a gente tentar nos unir. Os teresopolitanos, de fato, a gente transformar esse local num local de caminhada, num local lindo que já é por natureza, e agora só falta oficializar isso de uma vez por todas, né? A gente perde a força aí de todos os teresopolitanos primeiramente para a gente conseguir lutar para esse trecho virar o terreno urbano de uma vez por todas e não ser acostamento, né? Como de fato a concessão alega, né? A gente sabe que você, ao longo dos anos, tem feito algumas coisas aqui, tomado algumas medidas, né? Até um radar fake aí você já tentou instituir, mas, na verdade, qual é o retorno que você tem tido das autoridades e da CRT também, né? Como é que tem sido esse contato em resposta a essa urgência de que se faça alguma coisa, mas que, pelo que a gente vê, nada é feito, né? É, primeiramente, assim, eu me considero um aliado da concessão, da CRT, do município, né? É um trecho federal. Então, assim, o que eu peço é que eles também me considerem, né, como um aliado. Às vezes com medo, né? De repente, de não, a gente não pode se aliar a ele, porque, enfim, eu não sei qual é o tipo do medo, mas eu entendo, né? Fator político, fator... é uma empresa privada. Mas o que eu peço é que eles me considerem como aliado, porque eu sou um aliado da concessão, porque eu cuido, coloco diversas alertas em feito à via, né? De uma forma com a minha arte, né? Eu sou entalhador, o pessoal conhece na cidade, família tradicional em relação à Itália, essas coisas assim. Então, cara, assim, o que eu peço a eles é vir até mim pra gente tentar resolver o problema juntos, né? E a gente sempre se aliar, porque eu coloquei, mais ou menos, no meio do ano, coloquei uma placa, quebra-mola já, uma coisa realmente, um embate forte, uma placa forte, mas aí a Denise teve que ir, a CRT, e mandou remover, né? Que era um trecho federal, você não pode colocar. E aí eu fui, removi a placa, né? A gente senta também, não adianta, eu não sou a favor de uma reivindicação brutal, de ficar batendo, que eu acho que não é assim que se resolve as coisas. removi a placa, né? E aí, quase dois meses depois, eu vi esse acidente, agora eu coloquei a placa aqui, né? Onde é o memorial, pra causar um impacto. Agora é a hora do impacto. O artista é assim, né? Ele aproveita, a aspiração do artista tá aí. A gente faz com amor, e quando acontece alguma coisa negativa, eu não me apego no negativo. Eu pego no positivo daquela visibilidade que vai causar, pra gente tentar resolver o problema, né? De uma vez por todas. E aí, você acredita que uma quantidade de pessoas que moram aqui, e até os turistas, muita gente que passa aqui fazendo caminhada, né? Teriam aqui, não só esse espaço, como outro que você também tá fazendo ali, pretendendo fazer uma praça. Você traz um grande leque de propostas pra esse trecho aqui, pra ele se tornar mais acessível às pessoas, né? Exatamente, né? A primeira luta minha aqui, como eu falo com vocês, é a velocidade. Não adianta eu colocar várias coisas, atividades culturais, né? Eu me formei em educação física, justamente pra trazer pra esse trecho aqui, né? Faço o skate artesanal, as pessoas conhecem, né? De uma forma, graças a Deus, reconhecida. Mas não adianta eu colocar todas as coisas aqui em prática, se de fato a velocidade vai me impedir. Aqui era nesse trecho aqui, onde eu tenho chamado de Belvedere, né? Da Imperatriz, que é a primeira vista urbana do lago, era o lixo da comunidade há uns quatro, uns seis anos atrás. Então eu chamei a comunidade, conversamos, cada um colocou seu lixo na frente da casa. Graças a Deus a coleta, a gente reclama às vezes, mas assim, nível Brasil, é uma coleta que passa três a quatro vezes por semana, é ótimo isso pra gente. Então, com o Centizê, a gente transformou esse espaço no centro cultural pra tentar agregar o município nisso, né? Trazer as crianças pra cá pra gente poder, eu poder dar minhas aulas de carpintaria, de skate, ensinar a fazer o skate, jardinagem. Só que se eu não conseguir a velocidade, nada disso será possível, né?